E aí galera, chegou o grande dia, eu cheguei moleque, PS5 Slim, beleza, sonho realizado, agora vamos aqui para o unboxing, beleza, do nosso PS5 tá lacradinho moleque, mostra aí, mostra aí Caíton, tá lacradinho de fábrica, beleza, modelo ó, edição digital, edição digital, beleza, Beleza, último modelo lançado, CFI 2014, e aqui cara, 4K, HDR, sem disco, beleza, é o modelo Slim, é o que eu queria, sonho realizado, veio do jeito que eu queria tá, era o Slim mesmo, beleza, então a gente vai para o unboxing aqui, beleza, tem aqui um negocinho aqui para abrir, quem é jogador de videogame conhece, essa faca aqui ela é do CS tá, Beleza, é de colecionador, beleza galera, não tem corte não, beleza, é do CS, né, do CS GO, né, CS GO, beleza, vamos lá, tirar o like aqui, meu leque, muita emoção, ó, primeiro videogame que eu compro assim, novinho na caixa, é o primeiro, hein galera, Então agradeço aí os inscritos, aos membros, principalmente, uma parte do dinheiro que eu arrecadei no canal, foi investido aqui nesse videogame, então sonho realizado, tá, o Cretão tá aqui, o Cretão da massa, o único jogo que eu tenho platina é esse, hein, cara, God of War Ragnarok, hein, beleza, eu gosto do, eu gosto da Sony, Playstation, porque esses exclusivos aqui, jogo top, top, esse também, muito bom, beleza galera, Vamos lá, vamos lá, cortar o lacre aqui, Caio tá na câmera aí, meu filhão, olha Caio, filme isso aí, moleque, eita caramba, ai, muita emoção, moleque, eita caramba, moleque, vamos lá, hein, Tô até sem saber o que fazer, uuuh, caramba, moleque, deixa a caixa aqui, ai, meu Deus do céu, eu sonhei muito, sonhei muito com esse momento, se você tem um sonho, não desista, o segredo, use o segredo, mentalizar, eu me imaginei desse mesmo jeito e tá acontecendo do jeito que eu imaginei, então é isso aí, agora não fica em casa parado não, corra atrás, né, beleza, é, Vamos lá, hein, galera, sonho realizado, hein, tô até nervoso, nossa senhora, eita caramba, Caio, tô, não sei nem pra onde é que abre, lá vai, viu, aqui, manualzinho, PS5, Manualzinho, tá aqui o manual, beleza, depois a gente olha, eita caramba, velho, aqui, aqui vou deixar pro mundo, caramba, caramba, cabinho de força, beleza, Tá aqui, tava procurando isso primeiro, cheirinho de novo, galera, esse controle é show de bola, eu já tenho um aqui, tá, já até mostrei na live, é muito top, a pegada dele, cara, é surreal, velho, é, é muito sensível aqui, velho, Vai melhorar minha jogabilidade, tá, tá, tá aí, voal sense, muito top, velho, hum, cheirinho de novo, beijinho, meu querido, que sério, agora, meu amigo, Ah, eita caramba, lá vai, viu, lá vai, aqui é um isoporzinho, parece casca de ovo, tá, cá, deixa o controle de cima, casca de ovo, ó, como é dentro aí, é isso, é isso, cara, Caramba, caramba, eu sonhei com esse momento, cara, ô, caramba, deixa eu tirar essa caixa aqui da frente, fica aqui do lado, Caramba, tá aqui, controle, tá aqui, nossa, é muito top, cara, tá aqui, moleque, chegou, hum, na verdade ele é assim, nossa, ele é, é o Slim, tá, galera, então, bem, ele tem esse detalhe aqui, novo, Não é muito grande, não é muito pesado, tá, tá aqui as entradas, HDMI, né, de força, internet, nossa, esse detalhe aqui é muito legal, muito top isso aqui, velho, Ai, cara, sonho realizado, eu vou usar ele nessa posição aqui, assim, vou usar ele assim, deitado, não vou querer ele em pé, não, tá, eu prefiro ele deitado e até melhor pra resfriar, É isso, cara, pra quem começou, esse detalhe é top, pra quem começou no Atari, cara, e esse é o primeiro que eu comprei novo, é muita emoção, galera, Eu só agradeço aí a galera do canal, que ajudou, principalmente os membros, e a galera, quem não pode ser membro, sem condição, pelo menos assiste o comercial todo, Já ajuda pra caramba, gente, beleza, teve uma grana investida do canal, então, sonho realizado, tá aqui o detalhe do botão power, Botão power aqui, e dois entrados USB aqui na frente, é isso, cara, eu vou tirar esse plástico, porque eu não tenho paciência mesmo, Eu não ligo pra plastiquinho, e é isso, cara, sonho realizado, unboxing feita, beleza, então, eu peço pra quem não foi inscrito, se inscreva no canal, Tamo junto, ansioso pra primeira live, agora a gente vai ter lives mais profissionais, tá, galera, Pra não fazer pelo OBS, microfone melhor que não captar o som ao redor, e é isso, obrigado aí quem assistiu essa unboxing aí, sonho realizado, Valeu, peço inscrito, Ai, sonho, cara, só é trabalhar, quem trabalha, Deus ajuda, Valeu, galera, tamo junto, obrigado que deu like, valeu, galera, e eu fui...